O que é o concerto de Natal 2021? 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 Amém. 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 Só te cala, bem-te vir, bem-te vir, bem-te vir, bem-te vir, bem-te vir. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Esperamos muito que tenham gostado deste último evento virtual do Instituto Matsuzhtah, um concerto de Natal virtual e inédito do ano de 2021, em parceria com o coro do Colégio Visconde de Porto Seguro. Nós, no Instituto, permanecemos conectados ao longo deste ano tão desafiador e temos uma expectativa muito grande para ampliarmos ainda mais a nossa parceria ao longo do próximo ano. Lembrando que, para acompanhar a nossa programação cultural do Instituto Mácio Stadion, basta seguir-nos em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube do Instituto Mácio Stadion para acompanhar a nossa programação cultural. Desejo a todos, em nome da equipe do Instituto Mácio Stadion e também do Colégio Visconde de Porto Seguro, um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2022. Muito obrigado por terem nos acompanhado ao longo deste ano e espero revê-los todos no próximo ano. Muito obrigado. Boas festas! Obrigado. 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 Obrigado.